E é muito interessante, né, Roque? Porque esse carinho que ele tem por você é muito ímpar, né? É uma coisa que é só vocês. Vocês se conhecem no olhar, né? Impressionante isso. E para dizer para você, graças a Deus, foi há mais de 30 anos que eu não sei o que é levar uma bronca e nem ser chamado a atenção por ele. Você já levou bronca dele, não? Ah, no começo, sim. Foi a maior bronca que ele te deu? Não, não foi uma bronca. Foi uma senhora que foi reclamar para ele, que eu colocava só lá na frente as mulheres bonitas e as velhinhas eu largava lá para trás. E quando ela falou para ele, ele me chamou, mamá, 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 Roque, vem lá. Ela está reclamando, Roque, você deixa as velhinhas lá para trás. Eu falei, não, seu Silvio. Ela se enganou, porque às vezes, sempre tem variação no auditório, eu então às vezes pensava que começava o programa de trás para frente, então eu colocava as senhoras lá e as moças aqui para frente, pensando que o programa ia começar de lá. Aí ele falou, você fez isso? Isso é uma pouca vergonha. Aí passou o tempo.